É meus amigos, a Xbox finalmente melhorou o aplicativo Game Pass E ele não está disponível na Google TV Mas eu vou dar um jeitinho brasileiro de como você está executando esse aplicativo Diretamente na sua Smart TV, certo? Então, está interessado e quer saber? Eu trago mais informações e outras coisas também Que você precisa saber sobre o aplicativo Game Pass para o Google TV Então, está interessado e quer saber? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar tudo Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Rubem Alves Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E se você caiu de paraquedas nesse vídeo Já se inscreve aqui no canal e dá uma chinelada no like para fortalecer a amizade Meus amigos, a Xbox ainda não disse quando é que vai lançar para o Google TV Para os Android, para a Play Store no geral da nossa TV, certo? Ele não disse e não falou nada Mas eles melhoraram demais o aplicativo E eu pude testar diretamente na minha Smart TV E rapaziada, o resultado é incrível, certo? Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar Como ter esse carinha diretamente na sua Smart TV E eu vou falar também sobre as TVs de modelos antigos Como é que se comporta, se vai funcionar muito bem E aí, coisas que você precisa saber Caso você tenha uma Smart TV mais antiga Então, vem comigo! Então, meus amigos, eu estou com a minha Smart TV aqui, certo? E vamos dar início ao nosso tutorial, ok? Bom, eu peço que vocês vejam o vídeo Para enviar qualquer coisa do seu celular para a TV Se você não sabe Porque o aplicativo eu vou estar deixando no blog, certo? Vocês baixam o aplicativo aí e enviam para a sua TV Para isso, é só clicar aqui em cima Para ver como é que faz toda a mágica acontecer De enviar o aplicativo para a TV, ok? Após isso, vocês voltam para cá E a gente vai dar início ao nosso tutorial, ok? Após isso, vamos já ir continuar aqui ao nosso tutorial Você vai vir aqui, ó, nos seus aplicativos, ok? Vem aqui nos seus aplicativos Bom, o gerador de arquivo que eu gosto de estar utilizando É esse aqui, fxxplot Para mim, é o melhor Você clica nele, certo? E pronto, ele já vai estar aqui Após isso, você clica em instalar É bem simples, não tem segredo nenhum E vai funcionar tranquilamente Pronto, meus amigos Já está instalado aqui, certo? Vou dar um concluído aqui Que é para a gente organizar ali na tela de início, certo? Porque eu gosto de fazer o seguinte Eu vou clicar aqui, ó E olha só, ele já apareceu aqui, ó Eu vou apertar OK e segurar no meu controle E eu vou mover, certo? Eu vou mover aqui para cima Olha só, eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó E pronto, ok Quando eu voltar para a tela de início da minha TV Olha só, ele vai ficar aqui, ó Bacana, né? Agora eu vou abrir ele, certo? E rapaziada, é o seguinte Você precisa ter uma conta ativa No Xbox Gamepad, certo? Eu fiz uma assinatura aqui Eu pago R$50,00, se eu não me engano Para ter o Gamepad rodando na minha TV E celular, enfim Eu posso jogar de onde eu quiser, ok? Esse processo no início é demorado um pouquinho, certo? Esse aqui é no começo, tá? Primeira vez Ele é dessa forma aqui Mas depois ele vai ficar bem fluído, certo? Já está inicializando Eu peço também que vocês utilizem, tá? Até porque ele obriga você a estar utilizando um Gamepad, tá certo? Eu comprei um Gamepad aqui Lembrando que tem vídeo aqui no canal, tá? Se você não consabe O Gamepad que eu vou estar utilizando nesse vídeo Se você tiver interesse também Está tudo nesse vídeo aqui em cima, tá bom? Então pronto Já está conectado, inclusive, na TV, tá? Já está até ligado, ó E eu vou clicar aqui, ó Em Entrar Eu vou clicar aqui em entrar Bem simples Não tem segredo nenhum Eu vou rapidinho aqui colocar minha conta, tá? E eu volto já já para você Aqui, certo? Já está logado Olha só Minha assinatura é a Ultimate, certo? É a que eu gosto Então é a assinatura, né? Enfim Enfim Vou apertar aqui no X aqui Tudo pelo Gamepad, tá certo? Não precisa fazer mais nada Aperta aqui em não, obrigado E pronto Já está funcionando tranquilo O Gamepad da Xbox, certo? Bom Aqui, ó Ele vai mostrar Cadê? Ele vai carregar aqui para mim Os jogos que eu estou... Ah, tá Esse aqui é o do console Eu vou colocar em nuvem, certo? Pronto Que é o que eu utilizo, ok? Pronto Vai carregar aqui essa informação Essa mensagenzinha aparece aqui Mas você pode alterar o modo do seu Gamepad para mouse, certo? Olha só E aqui você pode clicar em selecionar Aperta aqui, ó O L1 Que ele sai, beleza? E depois você volta para o seu modo Gamepad normal, ok? Enfim Isso vai variar de Gamepad, tá certo? Vai ter uns que você vai conseguir Outros que ele não vai conseguir Então vai depender do seu Gamepad, ok? Então pronto Agora sim Já está jogável para a gente fazer Bom Os jogos que eu gosto de jogar Já está aqui, tá? Alguns aqui eu estou experimentando, tá certo? Eu gosto demais Bom Eu vou mostrar para vocês o All Trieder, certo? Eu gosto demais desse jogo Eu estou apanhando muito Mas Rapaziada, é incrível, tá? Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês, tá bom? E lembrando que ele já vai direto Não tem frescura, entendeu? Depende muito da sua internet Se eu tiver a internet ok Vai rodar ok, ok? Então é bom demais Bom A gente está carregando aqui, ó Olha só Foi Eu vou deixar até com áudio Para vocês verem melhor funcionando Olha só como está Está super jogável, rapaziada Meu Deus do céu Dá assim uns bugs, uns delays A imagem fica meio distorcida Mas isso aí é feito por rede Então Como eu estou utilizando o Wi-Fi Então, né? Fica sujeito a isso Mas se você conectar diretamente via cabo De internet na sua TV Tenho certeza que você não vai sofrer esse tipo de problema Ok? E é isso Deixa eu dar aqui, ó Pronto Vou apertar o A E eu vou jogar aqui Para vocês terem uma ideia Mais ou menos Como é que fica, tá? Bom Esse aqui é o meu avatar, certo? Se você quiser jogar comigo Fica à vontade Eu até Acho até bom Porque eu preciso de alguém Para jogar comigo, tá? Então Meu nick está aqui em cima É só chegar e chamar aí Para jogar, ok? Cadê? Vamos começar o jogo Então Vou avançar aqui Para eu avançar de estágio Pronto E agora vai começar Uma breve historinha, certo? Olha só a qualidade Tô procurando o Jakub Dabrowski Vai embora Escuta aqui, idiota Tem uma arma apontada, bem? Olha isso, rapaziada Meu Deus do céu Agora começa a brincadeira, né? Bom Vou lá Tome, menino Ai, cadê? Mare do céu Eita É isso Então Vamos para o próximo jogo Com o meu controle Eu vou apertar aqui Em voltar, certo? Pronto E aqui com o Gamepad Enfim Eu posso clicar em Sair do jogo Mas você pode fazer também Essa parte de sair por aqui, tá? Enfim Pronto Já começou aqui E vamos começar, tá? Vou começar a acelerar aqui E vamos lá Vamos embora Vem comigo Senta aqui na garupa Eita Eu consigo ver o carro de frente Que bacana Vamos lá Ah, isso aqui é a ré Bom Eu não estou chegando de verdade não, tá? Eu só estou mostrando a vocês A qualidade do produto Olha só Eita Deixa eu voltar aqui Uma rézinha Pronto Vamos embora Cadê aqui o caminho A rua Vamos lá Vamos lá Vamos embora Aqui, agora sim Estou olhando para a TV E vamos dirigir Vamos dirigir E aí meus amigos Vocês viram que não foi difícil Foi bem fácil de fazer É isso Mas Vamos ao que interessa Vamos falar sobre as Smart TV Mais antigas Por ser Aparelhos de 1GB de RAM Você vai ter uma certa dificuldade Para executar o Xbox Pode dar engasgo Pode dar algum travamento Pode dar algum bug, certo? Por conta da capacidade de memória RAM Que é apenas 1GB, certo? Já nos modelos mais atuais Você não sofrerá esse tipo de problema Porque as TVs com modelos atuais Já vem com 2GB de RAM E mais capacidade de memória Com isso pode rodar tranquilamente E estar operando as funcionalidades Dos aplicativos no geral Ok? Então comenta aqui embaixo Eu quero saber o seu ponto de vista E eu espero ficar assim, ó Torcendo para que a sua TV mais antiga Possa rodar tranquilamente o Xbox Certo? Lembrando que Breve eu trarei um vídeo desse aqui Para os modelos do Fire Stick TV Tá certo? Eu vou testar sim o Xbox No Fire Stick TV Tá bem? Eu vou até mandar uma mensagem Para a Xbox Para saber se Quando é que eles vão lançar Para o Google TV Enfim, sei lá Qual a proposta deles Vamos ver se eles vão me responder Tá certo? Até mais para não Tá? Mais para não Mas comenta aqui bastante Deixa seu like Para que a Xbox Possa ver esse vídeo E dar um feedback positivo Para nós, né? Que eu nunca tive Playstation Eu nunca tive Xbox E eu estou tendo a oportunidade agora De estar aproveitando Jogando aqui Tipo, a qualidade para mim Está incrível Eu estou gostando demais Tem historinha Tem jogo É muita coisa bacana Eu nunca tive isso Mas eu estou gostando demais Entendeu? Então meus amigos O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado E eu te vejo no próximo vídeo É nóis Eu te vejo no próximo vídeo